Olá, meus amores! Hoje, pessoal, eu vou fazer uma costela com batata para o almoço, tá, meus amores? Então, acompanha aí o vídeo aí, meus amores, aos ingredientes. Bora lá! Então, meus amores, eu vou fazer uma costela, tá, meus amores? Aí eu vou fazer, já cortei aqui, tá? Pra poder adiantar, aí, cenoura e batata, tá, meus amores? É o que minhas filhas gostam. E aqui tá a minha costela, tá, meus amores? Eu vou temperar, tá? E já volto com vocês aí, tá? Então, meus amores, aqui tá a minha costela, tá, meus amores? Aqui eu vou botar meu tempero, né? Que é o caseiro também, que eu tenho aqui em casa. Que já tem aí também no canal, tá, meus amores? Aí, meus amores, aqui eu vou acrescentar o sal, tá? O sal, aí eu vou botar só um pouquinho, tá, meus amores? Não é muito. Eu boto um pouquinho de água, tá? Aqui. Eu boto um pouquinho de água e vou deixar na geladeira, é, pegando o gosto, tá, meus amores? A minha costela. Eu deixo de um dia pro outro, tá, meus amores? Pra pegar o tempero melhor, né? Eu acho bem melhor assim. Aí, meus amores, peraí que eu vou pegar o outro temperinho. Então, meus amores, esse aqui também é outro temperinho também que tem no canal, tá? Vou botar bem pouquinho, tá, meus amores? Eu até botei muito, tá, meus amores? Aí, meus amores, eu vou deixar aqui essa misturinha aqui. Aí, amanhã, eu vou e boto no fogo, tá, meus amores? Agora, eu vou deixar no... pegando um tempero, né? Tá? Eu deixo pegando um temperinho e depois... Ah, tá, eu acrescento... Peraí, meus amores, peraí. Aí, meus amores, eu vou acrescentar mais ou menos aqui, ó, olha aqui. Uma colher de mel, tá, meus amores? Uma colher de mel. Deixa eu tirar esse... Meu franguinho ali. Aí, voltando aqui, eu vou botar mais ou menos uma colher, tá, meus amores? Deixa eu... Aí, eu boto aqui também, tá, meus amores? Depois eu mexer, depois mexer aqui. Agora sim, meus amores, eu deixo nessa... O mel dá um sabor maravilhoso na carne, meus amores. Aí, eu vou deixar aqui e vou levar na geladeira. Amanhã eu volto com vocês aí, tá, meus amores? Então, meus amores, já tá aqui. Meus amores, já é outro dia, né? Eu achei melhor, tá, meus amores? Deixar assim, né, de um dia pro outro. E... Eu achei melhor, porque também tava bem congelada, meus amores. Aí, como já tava tarde, então, eu achei melhor deixar no tempero, assim, tá? E bora lá. Então, meus amores, aqui é minha panela de pressão, tá? Aí, eu vou botar aqui, tá? Meu óleo. Tá bom, tá, meus amores? Não vou botar muito óleo, não. Aí, eu vou levar o fogo ali. Aí, eu vou botar essas costelas pra dourar. E depois, eu coloco água, tá, meus amores? Bora lá. Quando tiver esquentando o óleo, aí, eu boto a costela. Então, meus amores, já tá começando a dourar, né? Tá vendo? Aí, agora, meus amores, eu vou botar a minha água aqui pra mim também. Pera aí. Vou botar a água pra mim, gente. Um tanto assim, ó. Mais ou menos que tampa... Que tão... Assim, meus amores. Que fique pra cima da carne, tá, meus amores? Assim, ó. Tá vendo? Aí, agora, meus amores, eu vou tampar, tá, meus amores? Meus amores, já a minha batata com a minha cenoura, eu vou botar em outra panela, tá, meus amores? Aí, eu vou cozinhar aqui, tá? Em outra panela. E depois, eu coloco lá, tá, meus amores? Eu acho melhor assim, tá? Então, meus amores, minha panela começou a chiar, tá? Começou a chiar aqui, tá? Tá vendo? Minha verdurinha tá aqui, ó. Vou dar uma olhadinha. Então, meus amores, a minha verdurinha já tá cozida, tá, meus amores? Aí, eu vou lá aguardar e a costela aprontar ali pra me colocar, tá, meus amores? Agora, eu aguento, olha, eu vou cortar ele e colocar aqui dentro. Aí, eu vou deixar aqui. Eu pego uma colher dessa farinha de fruto, tá? E um pouco de água. Aí, eu boto lá, pra engrossar. E uma colher de lula. Nesse caldo aqui. Então, meus amores, a minha costela com batata ficou asqueia, ó. Pronta, tá, meus amores? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu encerro por aqui, tá, meus amores? Eu tô bastante gripada, por isso que eu não tô me aparecendo muito. Olha, mas olha que delícia que ficou, olha. Aí, eu botei coentro por cima, tá vendo? Ficou uma delícia. Se vocês gostaram desse vídeo, comente aí nos comentários. O que vocês acharam? Olha, um arroz em branco, né? Ficou uma delícia. Então, meus amores, aqui meu esposo comprou. Na loja de biscoito, tá, meus amores? Da biscoito de escola, tá, meus amores? Então, tem dez desse aqui, ó. Minhas filhas gostam, tá? Desculpa pela minha voz, que eu ainda tô bastante gripada. Então, meus amores, dez biscoito desse aqui, ó. Chito, tá? Aí, ele comprou dez desse aqui. Ramp, né? Dez desse aqui. Elas adoram esse aqui, meus amores. E ele comprou esse aqui, ó. Dez desse aqui, fandão. Que é uma delícia, né, meus amores? Derrete na boca, muito bom. Então, meus amores, ele também comprou esse de maisena, tá? Muito bom, meus amores. Vale muito a pena comprar desse aqui. É muito torradinho, tá, meus amores? É uma delícia. Aí, meu esposo trouxe aqui, meus amores, quatro, tá? Quatro desse. Aí, meus amores, ele trouxe seis desse aqui, ó. De recheado, tá? Muito bom mesmo, pessoal. Dessa marca aqui, é muito boa mesmo. É de morango, tá? Aí, ele comprou desse aqui, seis. Aí, meus amores, meu esposo também comprou. É o leite, tá, meus amores? Porque eu já tenho ali, é só pra completar. Que aqui em casa, meus amores, a gente compra duas caixas de leite, tá, meus amores? E ainda tem ali. Então, foram só pra completar. Então, ele comprou doze caixas de leite, meus amores, ó. Ó. A caixa de leite, bem para... Então, meus amores. Aqui de leite, deu aqui, ó. Trinta e seis e vinte, tá, meus amores? Aqui, ó. Total. Trinta e seis e vinte. Biscoito, meus amores. Da casa do biscoito, que a gente... Que meu esposo trouxe. Deu quarenta e nove e noventa centavos, meus amores. Então, meus amores. Valeu muito a pena, meus amores. Então, o vídeo de hoje foi esse. Comente aí nos comentários o que vocês acharam da nossa comprinha e essa costela com batata. O que vocês acharam, meus amores? Desde já, meus amores. Eu vou encerrando por aqui, meus amores. Estou muito gripado. Por isso que eu não estou me amostrando. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lado de vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. E até o próximo vídeo.